Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar como usar pendentes em cada um dos ambientes da casa. Vamos falar disso hoje? Eu sou a Gislai Carvalho, arquiteta, e aqui a gente fala tudo sobre decoração. Os pendentes, como o próprio nome já diz, é um tipo de iluminação que fica ali pendurada no teto. E diferente do que muita gente imagina, dá pra usar pendente em praticamente todos os ambientes da casa. Eu vou ajudar você nesse vídeo. Dá pra usar ali separando a cozinha da sala em uma cozinha integrada. Dá pra usar ali na mesa de jantar, na mesinha de cabeceira, enfim, em vários ambientes. Então vamos saber agora as diferentes maneiras de se usar pendentes em casa, saber aí as alturas ideais, tudo certinho que vai influenciar aí no uso do pendente na casa. É possível perceber que esse tipo de iluminação vem ganhando destaque aí na casa, no ambiente de vocês. E é maravilhoso porque esse tipo de iluminação deixa o ambiente bem elegante e extremamente sofisticado. Pra usar pendente aí na sala de jantar, uma boa dica é respeitar a altura em relação à mesa de 70 a 90 pelo menos. Pra não ficar ali muito no campo de visão e atrapalhar as pessoas que estão jantando, que estão ali na sala de jantar. Além da altura, outra coisa que é importante levar em consideração é se o tampo ali é em alto brilho. Porque se for, vai refletir muito a iluminação. Nesses casos, prefira a superfície da lâmpada ali fosca. Seja em vidro fosco ou em tecido, por exemplo. Isso vai ajudar a evitar refletir tudo ali no tampo da mesa. Respeite ali a proporção entre o tampo da mesa e o pendente. Isso é indispensável. Se você tem ali uma mesa de 90, considere ali um terço pro tamanho do pendente. Agora não é uma regra. Uma mesa de 90 pede ali um pendente de mais ou menos 30 centímetros pra ficar proporcional. Se você quer usar 2, 3 pendentes, não tem problema. O pitch ali, pôr um pendente com 10 centímetros de diâmetro, um pouquinho mais estreito e aí dá pra usar um pouquinho mais. Então não existe uma regra. Existe aí a necessidade de se ter uma proporção adequada pra que não fique ali um pendente parecendo que é maior que a mesa. Eu particularmente amo essa ideia de misturar vários pendentes estreitinhos ali com diâmetro de 10 centímetros. Acho eles tão elegantes como pondo ali no mesmo tampo de mesa. Acho um charme. Outra coisa que eu amo demais pro tampo de mesa é misturar ali alturas diferentes de pendentes. Modelos diferentes de pendentes. Você tem ali todo um design diferente, mas claro, sempre respeitando a cor, o acabamento, pra ficar harmônico no ambiente. Mas mudando ali só o design das peças. Outro ambiente que eu acho muito bacana usar pendentes é no quarto. Especialmente na mesinha de cabeceira. Usar um pendente ali, dependendo da largura da mesinha de cabeceira. Dois pendentes, se ela for um pouquinho mais larga. Três, quatro ou até cinco. Ver esse exemplo aqui, que bacana. Foram cinco pendentes com um diâmetro aí de no máximo 10 centímetros, pelo que aparenta. E eu acho que deixou o ambiente elegante. Elegante, nos casos em que você usa ali pendente na mesinha de cabeceira, é interessante sempre considerar uma altura ali, uma distância de 30 a 50 centímetros, pra que seja uma altura confortável. Uma coisa que não é muito legal e que acontece, é o fio do pendente ser muito curto. E ficar muito desproporcional no ambiente, eu não acho legal. Ainda falando de pendentes na mesinha de cabeceira, outra coisa muito legal é usar ali tamanhos diferentes, modelos diferentes, pra deixar o ambiente mais dinâmico, mais descontraído. Essa mesma ideia se estende ali na mesinha lateral do sofá. Que é uma ótima maneira de se usar pendente aí na sala de estar. Usar ali um pendente, dois pendentes, ou até mais, dependendo do tamanho, sempre lembre da proporção. Usar um pendente também na mesinha de centro é possível. Agora, se for usar ali, focado na mesinha de centro, esquece a mesinha lateral, tá? Pra não ficar ali tanto pendente em um ambiente só. Eu não acho legal. Em um ambiente, se você usou o pendente ali focado na mesinha de centro, esquece a mesinha lateral e vice-versa, pra não ficar um ambiente cheio de informação. O pendente super se destaca no ambiente, por isso que é tão importante também ele estar alinhado com toda a decoração. Criar uma linguagem ali daquele ambiente, pra que não fique descaracterizando tudo. Aí você me pergunta, diz lá, posso usar pendentes na cozinha? E a resposta é sim. Se existe ali uma ilha na cozinha, acho muito bacana o uso de pendentes. Outra coisa muito legal pra usar pendentes na cozinha é se ela tá integrada ali com a varanda ou então com a sala de jantar. Se eu usar ali na bancada, eu acho uma ótima solução. Além de ajudar a delimitar o espaço ali, vai ser uma iluminação muito necessária ali pra bancada que separa a cozinha ali do outro ambiente. E as alturas pro uso de pendentes em bancadas e ilhas, é muito parecidas com as alturas ali colocadas pra mesa de jantar. É em torno de 70, 90 a 1 metro. E uma coisa que eu não acho legal com o uso de pendentes aí em bancadas, é se de repente você tem uma bancada ali, tem uma mesa, você quer usar pendentes ali na bancada e na mesa. Eu não acho legal, tá? Muita gente até vai e faz, mas eu não gosto, acho que fica muito poluído o ambiente. Se escolhe ali iluminar o balcão, que seja só o balcão com esse tipo de iluminária. E aí a mesa entraria um trilho, outro tipo de iluminação como spot. As duas superfícies iluminadas ali com pendentes, eu acho demais. Acho que super sobrecarrega o ambiente. Escolha os pendentes pra um tipo de superfície e a outra superfície com outro tipo de iluminária, como eu já citei aí. E se tá gostando desse vídeo, compartilha com alguém que tá precisando saber de todas essas informações. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e curte esse vídeo pra o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora vamos pra um ambiente que eu acho demais, que eu acho fantástico o uso de pendentes. São os lavabos e banheiros. Acho muito funcional porque a iluminação fica ali próxima da face e ilumina muito bem essa área aqui, que é a área mais importante pra se iluminar quando você tem ali um espelho. Você precisa de iluminação pra focar em maquiagem, pra focar em lavar o rosto ali. E eu tô aderindo demais a essa moda. E esse ambiente que é um lavabo, eu criei aí o uso de dois pendentes com alturas diferentes em corda. Achei que ficou super dinâmico e deu toda uma descontraída no lavabo. Achei demais. Mas dá pra usar pendentes em banheiros, em lavabos, dá sim pra usar em tudo. Com todas essas propostas que a gente já vem conversando, diferenças de alturas, diferenças de tamanhos. E criar uma proposta legal, uma proposta divertida, uma proposta dinâmica nos banheiros e lavabos. É possível usar um ponto ali de cada lado do espelho, fica muito bacana. Ou os dois pontos ali do mesmo lado. Enfim, são várias as possibilidades pra deixar esse ambiente bem mais descontraído. E essas foram as dicas do vídeo de hoje, pendentes em diferentes ambientes da casa. E não esquece que tem uma infinidade de cores, de modelos, de acabamentos aí pra agradar de verdade a todos os gostos. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande beijo a todos. E a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima semana.